Olá pessoal gostaria que você se inscrevesse no meu canal porque sempre tem novidades vocês sabem que o tomate é um dos legumes que contém mais agrotóxicos então para lavá-los e que fique com as condições mais próprias para consumo que que eu vou fazer vou pegar os tomates e colocar aqui no recipiente já coloquei no recipiente agora vou pegar uma buchinha com sabão vocês veem que a buchinha tem essa parte amarela essa parte verde que é a parte de bombril então eu vou usar agora a parte amarela para lavá-los vou colocar detergente aqui bom pessoal então agora vou pegar tomate por e vou lavar simplesmente lavar como se estivesse lavando uma louça se ensaboe bem é bem simples e além de ficar bem limpinho ele tira toda o agrotóxico que vem com ele é bem fácil agora eu vou enchargar um clube bem enchargar e vou colocar aqui no escorredor estou usando aquele escorredor de macarrão mas eu vou usar o vasilhamento de vocês aí fica bem limpinho já lavei e está pronto para ser consumido então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do meu vídeo se inscreva no meu canal dá um joinha aí compartilhem toque o sino porque sempre tem um joinha aí compartilhem toque o sino porque tem muitas novidades para vocês obrigado e até lá